Olá meus amigos beijão bem vindo ao nosso canal conhecendo os pássaros e hoje vamos ficar por dentro né galera desse pássaro aí esta ave maravilhosa aí né o carrapateiro né gavião carrapateiro comum com esse nome por gostar de se alimentar dos carrapatos né fica sempre próximo onde tem animais como vacas boi para se alimentar de carrapato por isso que ganhou esse nome de carrapateiro né sempre registro lá onde eu vou na área de pássaro encontro muito esse carrapateiro um belo belo ave vamos algumas informações sobre o carrapateiro é um ave falconiforme da família falconidae é um dos gaviões mais conhecidos no brasil também conhecido pelos nomes de carcará caracará branco caracarai caracaratinga carapinhé chimango gavião pinheir papa bixeira pinheir pinheir chimango branco e chimango carrapateiro e chimango do campo carrapateiro é encontrado em todo o brasil mede entre 36 e 35 centímetros de comprimento e peso do macho varia entre 270 gramas e 305 35 gramas e o da fêmea varia em 307 e 364 gramas sua envergadura 74 centímetros a cabeça e o corpo branco amarelado doce marrom escuro liças pós ocular preta asas longas com mancha branca perceptível quando envolveu a calda é longa com larga banda terminal marrom escutismo fismo sexual se apresenta numa área entre os olhos e o bico onde o macho possui a pele nua com uma cor amarelo alaranjada na fêmea esta pele é de coloração rosa pálido sua alimentação alimenta-se principalmente de parasitas de bovinos e inquinos tais como os carrapatos quando não encontra carrapatos seu prato principal alimenta-se de largatas e cupim saqueia ninhos alimentos de carniças frutas e outras opções em remanescentes florestais pedras parasitas e herbívoros de grande porte como a anta e os viadinhos mas esses animais não são contratos com facilidade nem grande número assim pode se dizer que é uma das poucas espécies que se beneficia do desmatamento para a formação de pastos e criação de grandes rebanhos pois encontra as baixas quantidade de carrapatos na região litorana e se alimenta-se de peixe carrapateiro é frequentemente encontrado nas fazendas de gado com o qual vive associado retirando os carrapatos desse acaba se tornando hospedeiros de grande quantidade de carrapatos abida habita hostages campos com árvores espaços vizinhanças de cidade imagens de rodovia quando em sobrevoo emite um grito agudo que soa com pinheira semelhante ao canto do gavião carijó ocorre da américa central ao norte do uruguai e da argentina em todo o território brasileiro é isso aí galera é mais uma das belas belas aves de rapina o gravião carrapateiro né também de carrapato sempre que tiver pasto vai encontrar esse carrapateiro próximo espero que vocês tenham gostado desse humilde vídeo aí se inscreve no canal você que não é inscrito deixa nosso lar deixa o seu like aí pra nos ajudar compartilha aí se você puder o vídeo pra ajudar aí com o nosso canal esse é mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado um abraço a um abraço a todos e até o próximo vídeo galera E aí 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 E aí